Olá meus amigos empreendedores do campo que acompanham aqui o nosso canal nesse vídeo aqui eu quero falar para vocês uma super novidade que alguns de vocês devem ter acompanhado que foi o lançamento do Clube do Leite lançamento que nós fizemos no dia de ontem a intenção desse vídeo é explicar para vocês o que é o Clube do Leite e dar mais uma oportunidade para você que é produtor, que me acompanha aqui nas redes sociais fazer parte dessa grande novidade, poder usufruir de todas as vantagens que o Clube do Leite vai trazer para você produtor Bom, o Clube do Leite ele é um clube de produtores é um projeto que eu já venho trabalhando há algum tempo há cerca de dois anos atrás, um ano e meio atrás eu lancei a Rede Cooperativa do Leite e a partir da Rede Cooperativa do Leite a gente trabalhou para fundar o Clube do Leite o Clube do Leite é um clube de produtores de leite onde você paga uma assinatura mensal ou anual e você tem acesso a vários conteúdos você tem várias vantagens estando participando deste Clube do Leite quais são as principais vantagens que você tem participando do Clube do Leite primeira vantagem é acesso a diversos cursos muitos de vocês já fizeram o curso de gestão financeira do leite já formei quatro turmas nesse curso esse curso vai estar disponível dentro do clube a gente está montando um curso de pastagens, manejo de pastagens nós vamos trabalhar cursos como qualidade do leite, criação das terneiras enfim, são diversos cursos nas diversas áreas relacionadas à produção de leite nós teremos também palestras, treinamentos, entrevistas com profissionais que vão dar dicas para vocês, para melhorar a propriedade de vocês nós teremos ainda um espaço fechado de negócios onde quem está dentro do Clube do Leite vai poder ofertar as coisas que tem para venda vai poder comprar também então teremos um espaço de negócios além disso, dentro do Clube do Leite nós também teremos concursos e premiações hoje eu já lancei nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Clube do Leite o nosso primeiro concurso, que é o concurso Qualidade do Leite para os integrantes que estão dentro do Clube do Leite eles vão participar desse concurso e nós vamos premiar as propriedades que tiverem o melhor resultado nos quesitos CBT e CCS ao longo deste ano vai ter vários treinamentos, vários conteúdos vários materiais disponíveis para esses produtores com dicas práticas, coisas que eu fazia na minha propriedade coisas que eu vi que dão resultado nesses 9 meses que eu trabalhei na área de qualidade do leite fazendo assistência técnica em mais de 200 propriedades aqui da região do Vale do Taquari então a partir desses conhecimentos a gente vai poder ajudar esses produtores a melhorar a qualidade do leite e ainda premiar os melhores além disso tem várias outras coisas que também serão trabalhadas uma delas é desconto em compras em empresas parceiras do projeto a minha empresa por exemplo vai conceder desconto para quem for integrante do Clube do Leite nas compras ele vai ter um desconto até ontem nós tivemos a visita na empresa de um produtor que entrou no Clube do Leite e já fez a sua primeira compra com desconto então são várias vantagens para você que é produtor poder participar esse lançamento ele foi feito ontem ontem a gente teve o ingresso dos membros fundadores os primeiros produtores que entraram nesse projeto com a gente mas eu vou hoje disponibilizar para vocês um link hoje, amanhã e durante dois, três dias aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link para você adquirir o seu ingresso vamos chamar assim a sua assinatura no Clube do Leite também com preço diferenciado os primeiros membros fundadores os primeiros integrantes tiveram um preço especial agora eu vou lançar também aí para vocês uma oferta um preço que não é o preço normal o preço normal é R$ 997 por ano mas eu vou deixar neste link aqui só para você que estiver assistindo esse vídeo um link onde você vai poder entrar no Clube do Leite por R$ 597 isso é uma assinatura ou seja, você paga e você tem acesso ao Clube do Leite durante um ano ao final desse um ano se você julgar que o Clube do Leite ajudou você na sua propriedade que você teve vantagens de estar presente você renova a sua assinatura caso você ache que não seja vantajoso você simplesmente não faz a renovação ou você pode pagar no cartão em 12 vezes parcelado mês a mês então são coisas que a gente quer trazer através do Clube do Leite de forma mais aprofundada quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu tenho centenas de vídeos eu tenho mais de 600 vídeos aqui no canal com dicas para produtor de leite para produtor de grãos para horticultor são dicas para várias atividades dentro da propriedade rural só que no YouTube eu não consigo fazer isso de uma forma mais intensa eu não consigo fazer um conteúdo tão intenso até porque a gente tem que levar em conta que além de eu ter produzido leite eu tenho quatro formações eu fiz quatro faculdades na área foram mais de 10 anos estudando então tudo isso requer muito tempo muita dedicação e também teve o seu custo então a partir desse conhecimento teórico do conhecimento prático que eu tive lá na minha propriedade e que eu estou tendo hoje aqui nessa chácara que eu arrendei que vocês também estão acompanhando a série de começo a gente vai passar essas informações para você de uma forma mais completa com muito mais detalhes e também dando um suporte para vocês vai ter também um espaço de interação aonde você pode deixar sua dúvida eu vou responder os outros membros podem te ajudar e a gente ainda vai ter a participação de outros profissionais da área para dar um suporte para vocês nessa plataforma que vai servir para tirar dúvidas então esse é um convite que eu deixo para você que está assistindo esse vídeo para ingressar também com a gente no Clube do Leite qualquer dúvida que você tiver vou deixar aqui embaixo também o meu número do WhatsApp você pode me perguntar que a gente conversa pelo WhatsApp também então deixo o convite você que é produtor de leite quer melhorar a sua produção você que está começando agora ou você que ainda não começou na atividade quer começar nos próximos meses essa é a oportunidade para você saber na prática tudo aquilo que você precisa na sua propriedade para melhorar os seus resultados então espero você no Clube do Leite vem fazer parte desse projeto dessa novidade que a gente está lançando nesse início do ano para o amigo produtor então clica no link aqui embaixo participe ou entre em contato comigo para tirar as suas dúvidas vamos lá vamos lá vamos lá